A CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, divulgou que de janeiro a abril deste ano, mais de 100 mil clientes ficaram sem energia elétrica em todo o estado por causa das ocorrências de pipas presas à rede. Olha só! A empresa alerta para que o lazer não provoque prejuízos e acidentes. Eu tenho um amigo, Rodrigo. Rodrigão é fera nisso aí, ó. Aí eu vou dedicar essa reportagem a ele aqui. Balança! O alerta da companhia ganha força nesta época do ano, que é marcada pelo clima seco e ventos fortes, que favorecem a prática de soltar pipas. Só no primeiro quadrimestre de 2024, 458 ocorrências com pipas presas à rede elétrica foram registradas pela CEMIG. Cerca de 100 mil pessoas ficaram sem energia elétrica em todo o estado de Minas Gerais. Para vocês terem uma ideia, só este ano já tivemos mais de 100 mil clientes sem fornecimento de energia devido à incidência dessas pipas do uso do cerol, das linhas chilenas, danificando as nossas redes e, principalmente, o risco iminente a essas pessoas. Só em 2023, a CEMIG contabilizou 2.837 ocorrências provocadas pela brincadeira, que deixou 760 mil imóveis afetados. A companhia ressalta que pode soltar pipas, mas em locais que não oferecem riscos. É de extrema importância que se solte pipas, sim, mas longe das nossas redes, em campos abertos, com monitoramento de um adulto, porque a vida em primeiro lugar.